Oi, Frá. Oi. Tudo bom contigo, Delice? Tá, tudo certo. Por quê? Eu tava aqui só pensando assim... Onde foi que você comprou o ingresso pra entrar no meu sonho, safadinho? Ui, qual foi aí, Brit? Caraca! Pelo amor de Deus, mãe! Onde é que tu tá? Eu tava te procurando. Tava perto, tinha que botar a chubaca pra chorar ali mesmo. Gacinha, você não tem vergonha de nada, né? Tem sim, do bingolim do meu marido. Porra, chave. Olha só, eu tava aqui num papo saudável com o Frávio, você entrou e me atrapalhou. O que eu tava falando? Aí, né, ô Frávio, aí como eu tava te chorando, aparecia um homem que corria atrás de mim no meu sonho me desejando com muito desejo. Só no sonho, né, que na vida mesmo os homens correm. Aí, Frávio! Aí, não sei, cara, de quê? Que tinha uma ligação com água. É água ardente que ele vende pro teu pai, pra esse cachaceiro. Epa, aparelho, cachaceiro não. Cachaceiro é quem fabrica cachaça. Eu sou consumidor. Pega leve, tá, graça? Eu tô pegando leve, quem tinha que pegar pesado comigo era você, mas na hora não pega. Ai, porra, tá chata, porra. Eu, hein? Eu quero saber quem vai pagar essa conta aí. Ué, como assim quem vai pagar a conta? Tu, baratinho, paga pra ele. Ué, 50 reais a porção do peixe. Porra, se eu sei que qualquer peixe tá custando 50 reais, eu não tinha dado meu bacalhau de graça a vida inteira. É mesmo? Calhau me amarro. Pena que é caro. Dá pra comer só no Natal, né? Tu só come no Natal, eu quero dizer que tu é bobo. Porque aqui, tu podia comer meu bacalhau o ano inteiro que eu te daria de graça. Não, não, obrigado, viu, valeu. Tem umas pessoas que não sabem aproveitar a oportunidade da vida. Nossa, comer teu bacalhau não é uma oportunidade. Desespero, né? Gracinha. Oi. Por que você tá olhando tanto pra essa água aí? Tá afim de dar um tibum? Tô afim de dar um tibum nua pra meu peito fazer igual a âncora, bater lá embaixo. Ô, mãe! Que que é? Parando nisso, caraca, essa água tá sujona. Tem que mandar limpar isso. Não vou limpar porra nenhuma. É só você não mergulhar, porque aí os pessoal não vai achar que é um monstro do Lagunésse. Ai, cruze! Vambora lá pra dentro que eu tive uma ideia. Vambora, ela tá dentro. Eu quero saber por que não tem ninguém aqui no meu bar. Quero saber. Mãe. Vambora. Por quê? Te amo, espanhola. Sei que chorar. Te amo. Eu faço espanhola. Eu faço espanhola. Acabou. Ai, mãe. Apareçada, tá? Começa a cantar as músicas que eu gosto pra me coisar. Olha aqui, eu quero saber por que não tem ninguém lá naquele bar. Eu quero saber se você já lavou as louças. Eu quero saber se você varreu essa casa. Não lavei, não. Não varri a casa, não, porque eu tô colando minha unha. Não. Então você para de colar a unha, vai varrer e depois tu cola de novo. Não me olha com essa carinha, não, hein? Você é preguiçosa. Ah, mãe. Ai, eu vou ter que defender a Sara. Sara não é preguiçosa. Ela tá em modo avião, não é, Sara? É, isso mesmo. Meu chinelo vai entrar em modo avião e vai escangalar que eu tô turbina. Nossa, que ignorância, né? Tá vendo? Falando assim pra Sofia. Uhuuu! 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 Buenos dias, família! Buenos dias! Eu tava fazendo? Tava tocando a minha vida. É a vida mesmo que eu tava tocando? Mãe, você pode arranjar um dinheirinho pra mim, por favor? Pra eu comprar um pó compacto que o meu acabou? Usa o pó compacto do imóvel. Porque tem tanto tempo que não se limpa esse imóvel que o pó tá compacto. Arrasta a porra da tua cara na porra do móvel pra ver se dá uma porra de uma maquiada. Nossa! Gente! Mas que caminhão de grosseria, mãe! Uhuuu! 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 Aí, gente! Foi só o Maicon parar em caminhão, a caminhoneira chegou. Olha aqui, não me estressa, não me estressa essa dona. Ah, bota táxi, cara. Tá igual a Brit. Como? Tá dando nada. Ah, olha aqui, ô! Marraia! O teu governo, querido. Eu ando na rua, os homens vão me olhando e me desejando. Desejando morrer. Sem gracinha. Olha aqui! Você sabia, Marraia, que até o ramo da corretagem também não tá dando nada? Tá tudo caído? Curioso, meus peitos também estão caídos, eu tô aqui firme e forte. Como eu falei nada com a senhora? Nossa senhora, hein? Pêro visto, a única coisinha alta aqui sou eu, né? O quê? Ai, sabe o que eu penso? Deus, quando me criou, ele pensou assim. Que merda que eu fiz. Ai, querida, tu tá enganada, cara de quê que eu tô ótima? Muito curiosa que você tá ótima, porque o país inteiro tá em crise e você tá em todas as trevas. Posso saber por que a bonita tá tão feliz, otimista? Eu não devia, mas vou te contar. Minha querida, eu estou sendo amada. E quando a gente tamo sendo amada, a gente tamo feliz, chupa invejosa. Chupa? Nossa, eu chupo tranquilo. O mundo inteiro tá em crise. E baseada nessa crise, eu resolvi abrir o meu negócio. Oi? O quê? Minha moça aí, mãe. Não, não tô falando desse negócio. É um outro negócio. Tô vendo. Lá vem merda. O que que tu tá falando? Agora como é que tu fala? Nossa, mãe... Tu tá achando que tá falando com as amiguinhas? Não, desculpa. Obrigada. Qual a ideia que tu teve? O que que você vai fazer? Eu vou te mostrar. Calma que eu não tenho pressa. Nossa. Ué, gente, mas saiu o cartãozinho do homem do peixe. Vai vender peixe agora? Eu topo. Piranha não serve. Eu falei alguma coisa com você? Tu chamou tua irmã de quem? Maicon não tá dando uma dentro. Nossa, gente, o que é isso? Maicon, pela morte que tu vai chamar tua irmã de pia. Tu tá maluca? Desculpa. Tu olha pra ela, tu vê se tem cara. Vê se se tem vestimenta. Porra, Maicon. Essa menina é da igreja. Olha só, minha ideia é a seguinte. Eu não vou vender o peixe. Eu vou trabalhar com o peixe. Qual que é a diferença, minha querida? Eu vou fazer um pesquete-paguete. Que isso? Pesquete-paguete, porra. Só mudei um pouquinho. Eu tô dentro, porque qualquer desafio pra mim é pinto. É, o desafio é até arrumar o pinto, né? Todos nós vai trabalhar no peixe-paguete. Ah, não. Tá bom? É isso que eu quero. Não. Vai sim, não me retruca. Mas a gente vai fazer o quê? Você e Maicon vão trabalhar no bar até o último criante. Nossa, não, 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 não. Maicon, vai respondendo. Vai, 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 vai. Marraia, vai carregar os peixes, vai trazer pra cá. Não vou. Que isso? Para, Marraia. Não vou. Tu vai. Ai, meu Deus. Tu vai. Gente. Filha, calma. Babando? Filha, calma. Não baba. Tá babando? Cadê o homicinho da mamãe? Aqui. Cadê o Luluzinho da mamãe? Cadê o Lulu? Cadê o Lulu? Tá aqui. Maicon, e eu vou fazer o quê? Você vai ficar um metro, três metros de distância da piscina pra não assustar os seres aquáticos. Vamos se movimentar? Bora. Vamos. 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 Vamos.